No fim da tarde do domingo de Páscoa, um micro-ônibus do sistema complementar do município de Jaboatão dos Guararapes perdeu o controle, invadiu uma procissão em honra ao Cristo ressuscitado e atingiu dezenas de fiéis. Três mulheres e dois homens morreram e mais de 20 pessoas foram internadas em hospitais da região, algumas em estado grave. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu missa na tarde desta segunda-feira, 1º de abril, em sufrágio das almas das vítimas. Os dois vigários gerais da arquidiocese e outros 26 padres participaram da celebração, realizada num colégio em frente ao local do acidente. O bispo foi recebido com carinho por todos, deixando uma palavra de conforto para a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, especialmente para os que velavam seus familiares. De fato, quando aqui cheguei, várias pessoas me disseram, Dom Paulo, a sua presença é a presença paterna, é a presença materna da igreja. E é bálsamo e acalento nesse momento de dor. É assim mesmo que a igreja quer ser, uma igreja samaritana, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que visita. E nós aqui viemos para dizer que é preciso viver a experiência do luto, mas não nos fixarmos no luto. É preciso transformar o luto em esperança, transformar o luto exatamente em gratidão a Deus. Eram pessoas boas, da comunidade, engajadas. Então nós somos profundamente gratos a Deus por isso. E que nosso Senhor Jesus Cristo, que é ressurreição e vida, os conduza, as conduza à morada eterna. Essa é a nossa fé. Quando Jesus pergunta a Marta, Marta, tu crees nisto? Nós respondemos também, sim Senhor, nós cremos que tu és ressurreição e vida, que tu és o Messias, o Filho de Deus. Aqui estamos, professando a nossa fé pascal, a nossa fé na ressurreição. Na missa, Dom Paulo elogiou a atitude do pároco, Padre Paulo Henrique, na hora do acidente, que ofereceu a unção dos enfermos e a absolvição às vítimas, conforme orienta a igreja em caso de perigo de morte. O prefeito de Jaboatão, ao saber do acidente, colocou toda a estrutura do município à disposição para ajudar as vítimas e seus familiares. Ontem estávamos participando da procissão Nossa Senhora dos Prazeres, juntamente com Dom Paulo Jackson, e tomamos conhecimento do fato acontecido aqui. De pronto, acionamos toda a prefeitura, o secretário de saúde, de assistência, guarda municipal, trânsito, toda a estrutura da prefeitura viu aqui à disposição da população, no intuito de dar o primeiro atendimento no que diz respeito ao socorro e encaminhamento para os hospitais. E, no segundo momento, um atendimento especificamente aos familiares no que diz respeito ao atendimento social e acompanhando nos hospitais. Eu acho que o mais importante foi acompanhar nos hospitais e esse, infelizmente, tivemos cinco óbitos e estamos aqui agora, nesse momento, reverenciando aos mortos e agradecendo a Deus, na verdade. Eu acho que é importante, eu como gestor de Jaboatão de Guarapes, a responsabilidade que tenho, enfrentar um problema como esse, marca a vida de qualquer gestor, mas Deus sempre à frente, nos dando força para a gente continuar cuidando da população de Jaboatão. Na quadra do colégio, a comunidade velou os corpos de Edson Maurício Barbosa, de 52 anos, e a Mauri João de Lima, de 68 anos. Os demais, duas mulheres e um homem, foram velados no cemitério da região. Um padre foi deslocado para as exéquias no cemitério, acompanhando as famílias. Sem dúvida alguma, é o sentimento de sermos um só corpo. À medida que nós nos esforçamos para estar junto dos familiares, sentimos também uma solidariedade imensa da comunidade paroquial, dos sacerdotes e de toda a arquidiocese. Isso nos faz nos sentir um só corpo. À medida que um sofre, outro membro nos apoia, e sem dúvida alguma, isso revela a beleza de nossa fé. Um só coração, um só povo, um só Senhor. Ainda que diante do mistério da dor, é preciso celebrar e proclamar a vitória da Páscoa, o corpo de Cristo, que atravessa a morte, nós que temos esperança na ressurreição. O motorista que dirigia o ônibus já foi ouvido pela polícia. A identidade dele não foi divulgada. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.